Arrombado, já que tu não liga pra ninguém, filho de rapariga, eu vou logo desejar pra tu feliz ano novo, feliz natal, feliz caralho de asa, feliz sanjão, feliz qualquer misera dessa aí, fresco, visse filho de rapariga, porque tu não liga pra ninguém, arrombado, entendesse, aí eu tô desejando logo tudo pra tu, visse, tira a rola. O fera tem nome, DJ Rodrigo HR, DJ oficial, Eletro Music, produtora automotiva. Eletro Music Eletro Music Olha só o rebolado que essa menina faz, com marquinha de biquíni, tá deliciada demais, vai flexionando no colinho do papai, vai flexionando no ca... Apoio Divulga BJ Balada G4 SLE Vídeos Automotivos SLE Vídeos Automotivos Eletro Music Eu santo no seu camário, revolu o seu camário DJ Rodrigo HR O DJ Pernambuco, o cara é maloqueiro, o DJ gritinho, o cara é maloqueiro Puta aqui tem peru, puta aqui tem dinheiro então Rodrigo HR Fogo no parquinho, manda ela virou, puta aqui tem peru Mata aqui tem peru, puta aqui tem peru Mata aqui tem peru, puta aqui tem peru Mata aqui tem peru, puta aqui tem peru Pernambuco, o povo no parquinho, manda ela virou, puta aqui tem peru Apoio SLE Vídeos Automotivos e Mecânica Perimetral Sul Mata aqui tem peru, puta aqui tem peru, puta aqui tem peru Mata aqui tem peru, puta aqui tem peru Vai pular, vai trepar, vai trepar, vai trepar, vai pular DJ Rodrigo HR Deseja a vocês um feliz natal e um próspero ano novo a todo volume Pula gostoso, balançando lançar na mão Pula gostoso, balançando lançar na mão Tinha porra, pula gostoso, balançando lançar na mão Tu gosta de pular, puta faz o que eu to te mandando Vai trepando, vai pulando, vai pulando Vai trepando, vai trepando, vai trepando Vai trepando, vai trepando, vai pular Ô novinha do Rabão Pula gostoso e balançando lançar na mão Pula gostoso e balançando lançar na mão Ô novinha do Rabão Pula gostoso e balançando lançar na mão Pula gostoso e balançando lançar na mão Já que tu gosta de pular, puta faz o que eu to te mandando Vai trepando, vai pulando, vai pulando Vem pulando, vai trepando, vai trepando Vai trepando, vai trepando, vai trepando Vai trepando, 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 vai trep A CIDADE NO BRASIL